Augusto tá acabando... Augusto? Augusto tá acabando e vocês adoram que eu faço esses vídeos mostrando as coisas que chegaram aqui em casa então eu deixei tudo separado aqui, fiz a maior bagunça pra mostrar pra vocês, tá? Vamos começar porque esse vídeo vai ficar longo Ó, eu vou começar mostrando balas que eu ganhei da Riachuelo, ó Hum, mentira, essa bala aqui nem é tão gostosa Tá espirrada Mas é muito bonita pra decorar, gente, é que isso é bala de mentira e eu tô doida Burra Abriu Não sei o cheiro de que que tem Mas tá escrito Yeshua na bala, não dá pra ver, né? Ah, é boatinho Hum, não sei explicar o que gostei dessa bala, mas é aquelas balas durinhas Primavera, verão, Riviera Francesa Isso mesmo Obrigada, Riachuelo É muito bonitinha pra decorar, vou até deixar pra vocês verem Não combinou Bom, vou pensar num lugar pra deixar Esse produto aqui não é bem recebido, eu ganhei de uma leitora É um doutorante corporal, um creme, né? Ó E eu achei linda essa embalagem, gente Não é muito embalagem, tipo, de banheiro chique, sabe? Que você deixa no banheiro De casa chique Eu achei linda E o cheirinho é uma delícia É docinho Porque eu sei que se hidrata no meio do vídeo Bom, o próximo item que eu vou mostrar pra vocês É da L'Oreal Chegou essa semana também Olha só, ampolas Ampolas mágicas de nutrição Vocês podem ver que tá fechada Eu ainda não usei, então eu não tenho o que falar Mas é uma linha nova Novo óleo extraordinário Ampola mágica Essas ampolas aqui Que todo mundo gosta, assim Faz bastante diferença Aquela hidratação bem imediata mesmo Eu tô usando uma da L'Oreal também Mas é da linha Profissional E eu tô gostando Bom, tem mais produto aqui Tem o shampoo O condicionador Nutrição E o óleo Ó A embalagem Deve ter no mercado do Brasil inteiro Como eu ainda não usei Eu vou pedir pra vocês deixarem nos comentários Se alguém já usou e gostou, tá? Então tudo aqui Se alguém já tiver experimentado Pode comentar Que aí a gente já compartilha experiências, né? Próxima coisa Voltei São essas camisetas Mas esse é um casaco É uma camiseta Da Mundo Lolita Olha que bonitinha Love Sucks Sua Liberdade E é uma... Ó Que bonitinha Assim, né? Muito bonitinha Essa camiseta Que gostei E tem um casaco Casaco não, né? É um moletom Ai, boa Ó Ai Ai, eu adoro esses moletons Por mim Todos os looks do dia Seriam com moletons Nossa Vieira Bruna Próximo Tem essa caixa aqui da Johnson's Que eu já vi o que é Mas eu fingi que é surpresa É uma linha de desodorantes Que a Johnson agora tá lançando São desodorantes Que hidratam a pele E com aromas diferentes Então tem esse daqui Que é Dry Action Zero Perfume Fresh Action Protect Care E Antioxidante Ó Eu não sei ainda Eu vou experimentar E depois eu conto pra vocês Valeu Johnson Por esse presentão Ai Gostei da embalagem também, né? Próximo Produto L'Oreal Again Vamos ver o que tem aqui Acho que não é produto não Recarregue sua beleza Power Bank The fuck L'Oreal Ah, tem uma carta Tem um cartão Dia 31 do 8 Comemora-se mundialmente O dia do vlog Não poderíamos deixar você fora dessa Conte conosco Pra recarregar suas energias E continuar compartilhando Muita beleza Ai Que bonitinho É aqueles Aqueles Como fala? Tipo pra carregar o celular, né? Então tem bateria Extra aqui Power Bank Legal, gente Adorei Aliás Eu acho que esse vídeo Vai pro ar Depois do dia do vlog Então feliz dia do vlog Para as leitoras Que também são blogueiras Viu? Vamos pro próximo item Que é da Faber Castell Vamos ver o que é São produtos São muitos lápis Esse eu já tinha mostrado ontem Lá no Twitter Olha quanto lápis Gente, eu Quando eu era mais nova Eu era tipo A louca da papelaria E eu competia Com as minhas amigas Quem tinha mais caneta Ficava juntando Toda a grana Que a minha mãe me dava Sei lá Pra lanchar Eu juntava E comprava caneta Com brilho e tal Então eu sou muito viciada Em coisas de papelaria E aqui ó Tem um kit com vários Produtos deles E tem essa caneta aqui Que é muito legal Principalmente pra mim Porque eu vou fazer Sessão de autógrafo E é muito ruim Assinar com caneta Tipo normal, sabe? Porque cansa muito a mão Essas tipo canetinhas Assim são muito boas E elas não mancham Do outro lado Ó Grip Pine Pen Tem um kit aqui Da Natura Que eu já abri Quando os meus pais Estão aqui Eles ficam muito empolgados E eles abrem tudo Natura Plant Queratina vegetal Liso e solto É uma nova linha Eu acho Da Natura Deixa eu ver Ó Pra cabelos Então tem o shampoo Condicionador Fluido Repositor de aminoácidos Olha Eu acho que eu não vou usar Fluido assim Fluido E aqui tem o creme Pré-escova Pra proteger o cabelo Ampolas fortificantes Ah, é mais ampola Ó Liso e solto Próximo Eu amei essa embalagem Essa bolsa aqui Sei lá Essa bolsa Acho que é uma bolsa E eu ganhei Eles mandaram lá pra casa Dos meus pais No interior E eles tiraram foto Estavam super curiosas Então eu só tô mostrando agora Eles mandaram já faz umas semanas Mas eu adorei Vou mostrar pra vocês É um kit da Fenza Makeup Ó Fenza Makeup E É um kit de maquiagem Das Monster High Ó Então tem O que que é isso? É batom Batom Delineador com glitter Ah, que lindo Ah, minha mãe já tinha aberto Isso aqui, hein, mãe? Ó Delineador com glitter Tem vários produtos Tem esse daqui Que é Gloss Um estojo com sombras Que linda Tem um estojo Olha que lindo Olha É um estojo Cheio Uma paleta, né Cheia de sombras Será que eu consigo abrir Cinturecas aqui? Consegui Ai, é só uma negação Ai, gente Que legal Olha aqui Muito glitter Não dá pra ver, né Nossa Tem aquele glitter Tipo Glitter mesmo Obrigada Adorei Essas maquiagens Assim, ó Com embalagens bonitinhas São muito bonitinhas São muito legais Pra dar de presente Pra criança também Nossa Tem uma sombra É sombra, né Sombra Olha a cor dessa sombra Que coisa mais linda Ai Tá meio azul no vídeo Mas ela é mais Meio verde turquesa Sabe Muito linda Hum E o que que temos aqui? Estojo de sombras Mais um estojinho de sombras Adorei Olha que disso Sombra Ai, gente Olha essa sombra Em forma de caveirinha Muito fofa Muito fofa Vou dar um pouquinho Valeu, Fenza E eu vou mostrar uma coisa Muito legal que eu ganhei Que é essa GoPro Eu ganhei da marca Zinco Eu já fiz post no blog Falando da marca E eu ganhei pra cobrir o evento Aqui dentro Pra quem nunca viu Uma GoPro na embalagem Fica os produtos, né Tipo os apetrechos Pra você encaixar ela Naquele capacete Pra você colocar ela Embaixo da água E aqui fica a GoPro Eles tem três Três edições, né Tem a Silver Acho que a Gold E a Black E aí elas Cada uma tem Características diferentes Uma qualidade melhor A outra mais ou menos Enfim E o preço também é diferente Essa aqui é a Silver Ó, muito legal Muito obrigada Zinco Adorei o presente Próximo produto Mais um produto De a Johnson Ah, que bonitinha Essa bolsinha, né Essa necessaire A cara nova da Johnson Ó, os três produtos Aqui dentro Esse Lavanda e camomila São cremes Cremes pro corpo 24 horas de hidratação Aí são Três cheirinhos, né Lavanda e camomila Macias prolongada E pele dos sonhos Deixa eu ver o cheirinho desse O legal é que a gente tá no inverno E a pele fica muito seca no inverno Sabe o que eu reparei? Que às vezes quando eu fico no notebook Eu fico meio que assim, né De cotovelo na cama E aí meu cotovelo começa a ficar mais áspero Pra pessoas passarem mais creme Então se você às vezes tá, tipo Usando um notebook deitada E você fica Ai, mas meu cotovelo tá sempre árduo Talvez seja por isso Pra você ficar deitada nessa posição Próxima coisa que chegou pra mim Foi essa caixa da Kinder Ovo Eu já abri Ai, até saí do lugar, ó São dois produtos da Kinder Ovo Tem pra meninos E na verdade não é pra meninos É pra meninas, né Mas é a linha Hot Wheels E a linha Barbie Ai, gente Deixa eu mostrar pra vocês Eu já comi um, né Não resisti quando chegou E olha que bonitinho Ai, a surpresinha Que veio Eu não encaixei direito Olha Veio uma bonequinha Uma Barbiezinha Olha que gracinha essa Barbie Vamos abrir um agora Pra gente ver o que que é Cheiro gostoso Ó, não vou nem comer Mas eu vou mostrar pra vocês O que vem dentro O que é isso? Ai, veio um cadeado Gente, olha o dentro Dessa vez veio um cadeado Da Barbie Olha Veio um cadeado rosa Ok? Olha, veio um cadeado Rosinha E ele funciona de verdade Você roda pra Barbie Fofo, né? Vamos ver o que que vem Dos meninos também? Porque eu fui criada Brindo com menino E eu gostava de brincar De carrinho Com meu irmão Ai Ops O que que aconteceu? Um acidente aqui Peraí Não Dos meninos Veio um Hot Wheels Veio um carrinho Que gracinha, gente E eles mandaram esse kit Pra divulgar as novas surpresas Da Barbie Ó, show you Então fica a dica Se você tem um irmãozinho aqui Ou uma irmãozinha São esses produtos aqui Que eu recebi pro cabelo Eu ainda não usei Mas é de uma marca Que chama Salos Ó Shampoo, cabelos danificados Vitamina F bioativa E ele é sem sal Então pra quem gosta de Produtos sem sal Ó E temos aqui também Um creme pra pentear Então eles mandaram a linha toda Eu vou usar Eu gosto bastante de experimentar Novos Novos Produtos pro cabelo Porque meu cabelo vive cansando Dos produtos que eu uso Tem o kit aqui da Pantene Tá faltando coisa aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Porque eu achei muito linda Essa embalagem Ó Eles mandaram essa bolsinha E aqui tá escrito Bruno e Vieira Ó PV E Aqui Tem um kitzinho De miniaturas dele Caiu Shampoo O condicionador E o creme Né Deixa eu ver aqui Tratamento capilar Ah Esse aqui é o salador de pontas Ó Então é a linha deles Mesmo Pra ver Com Tamanho menorzinho Pra você levar na viagem Pra você levar no clube Na academia Muito legal Vamos ver ainda Vou experimentar Depois eu conto pra vocês E Tem mais uma coisa aqui Olha só Eu ganhei Essas frutas aqui Essas maçãs Essa verde Eu sabia que eu fui comer maçã verde Pela primeira vez Tipo há um ano Assim Juro pra vocês E essas maçãs Eu ganhei da Yukon Que eles mandaram um vale Compras de 300 reais Pra divulgar a nova coleção Fresh Collection E eles mandaram essas maçãs Muito legal, né? Ó Muita maçã pra mim Por Por último Mas não menos importante Eu vou mostrar pra vocês Uma linha Pra Pra cabelo Eu recebi bastante coisa de cabelo Esse mês, né? Mas esse produto é muito especial Ele é do Spadios Que é aquele salão Onde eu trato meu cabelo Todo mês E Eu faço a minha escola progressiva lá Eu já falei Desses produtos Que eles desenvolvem lá Então esse é um salão Diferente aqui de São Paulo Que É um salão super legal Super tipo Ele é enorme Tem um monte de tratamento Diferente Eles fazem Sei lá Tratamento a laser Tratamento pra Desentupir os poros Enfim Eles são incríveis E eles também desenvolvem Os próprios produtos Então é outra vantagem Lá eles não usam marcas Eles Trabalham com os produtos Que eles mesmos criaram Então agora eles vendem Esse produto também Eles vendem nessa embalagem Aqui ó E eu vou mostrar pra vocês Aqui é o condicionador De castanha do Pará Aqui é a proteína Que a gente passa Antes do shampoo Vou colocando aqui atrás Então esse é um diferencial Muito legal Você passa antes de entrar no banho Você fica tipo 5 minutos Com o cabelo Com esse produto Aqui É o shampoo De pitanga Vocês podem ver Que é tudo coisa do Brasil Sabe Eu acho isso muito legal E aqui é a chia Máscara chia Pra fazer a hidratação E por último Tem mais um condicionador Flor de jojoba Ai Pitanga Condicionador Fond de jojoba Proteína E condicionador Castanha de Pará São dois condicionadores E a gente passa Os dois condicionadores Toda vez que vai lavar cabelo A gente Quando eu fui no salão Pela primeira vez Eles me ensinaram Como é que você usa Todos esses produtos E dá resultado Vocês podem ver Que o meu cabelo Tá bem melhor Eu confio muito No trabalho deles Bom gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado De fazer essa bagunça Aqui comigo Eu recebi bastante coisa legal Esse mês O que eu realmente curti E o que funcionar pra mim E o que eu achar Que vale a pena Falar no blog Eu vou fazer post Pra vocês Lá com mais detalhes Tá Beijo pra todo mundo Quem ainda não se inscreveu No canal Fica aqui na descrição Que tem o link Porque quem é inscrito Assiste o conteúdo Antes de todo mundo Tá bom Beijo E até o próximo vídeo Tchau